Bom dia, hoje nós vamos dar continuidade a nossas discussões sobre Física 2, iniciando um novo tema. Depois de terminar a nossa discussão sobre fúgios, nós vamos falar hoje sobre oscilações, um tema bastante recorrente em vários fenômenos da natureza, como nós vamos ver. Bom, para nós começarmos nossa discussão, vamos inicialmente relembrar o conceito que nós aprendemos em Física 1, o conceito da chamada energia potencial. Toda vez que uma força é dita conservativa, ou seja, produz um movimento que conserva a energia total, essa força pode ser escrita na forma de uma expressão como essa daqui, onde nós expressamos a força para uma situação multidimensional, ou seja, de um movimento que acontece ao longo de uma linha. Então, se essa força é dita conservativa, eu posso escrever essa força em termos de uma função escalar, que é chamada de energia potencial, que para esse caso depende apenas da posição x. Ok? E essa força é obtida como menos a derivada dessa função com relação a x. Bom, vamos imaginar que nós tivéssemos um movimento de uma certa partícula ao longo de uma linha, certo? Então, aqui eu tenho representada a partícula, e essa partícula vai se mover ao longo dessa direção aqui, que eu vou chamar de x. Suponhamos que a força que age sobre a partícula para produzir o movimento da mesma tem uma energia potencial associada a ela que tem um formato como esse daqui, um formato, em princípio, arbitrário. A única exigência que eu vou fazer a respeito da minha energia potencial é que ela tenha um mínimo. Esse mínimo pode estar localizado em qualquer ponto, e aqui, em particular, nós escolhemos por simples comodidade, colocar esse mínimo na posição de origem, na posição zero. Ok? Mas, a princípio, esse ponto poderia estar localizado em qualquer posição. Bom, uma vez que a força está ligada à derivada da função energia potencial com relação à posição x, se eu coloco a partícula nesse ponto de origem, onde essa função tem um mínimo, evidentemente, a derivada dessa função, que corresponde à inclinação da reta tangente da função naquele ponto, que, nesse caso, é essa reta aqui, seria zero. Essa derivada é zero, porque eu tenho exatamente um ponto de mínimo, e, consequentemente, a força nesse ponto é zero. Nós aprendemos, na primeira lei de Newton, que se uma partícula é posta em repouso, em uma posição onde a força é nula, essa partícula vai permanecer em repouso indefinidamente. No entanto, se essa partícula já estiver se movendo com uma certa velocidade, naquela posição onde a força é nula, ela vai continuar a se mover com essa mesma velocidade, num movimento retilíneo uniforme. Bom, mas se, por acaso, a posição da partícula agora for essa daqui, deslocada da origem, onde, nessa posição, o valor da energia potencial se encontra nesse ponto aqui, agora, a inclinação da reta tangente não é mais zero. É esse valor aqui, que claramente é um valor positivo. E, como existe uma relação entre a força e essa derivada, que tem um sinal oposto, significa que, se nessa região a derivada é positiva, a força vai aparecer no sentido de trazer a partícula de volta para a origem. E, se, ao invés daquela posição, a partícula se encontra nessa posição, onde o valor da energia potencial agora é esse, e a derivada da energia potencial é negativa, então, a força agora estará direcionada no sentido positivo do eixo x e apontará novamente de volta à posição x igual a zero, que é a chamada posição de equilíbrio do sistema, onde nenhuma força age sobre ele. Bom, nós dizemos que essa força, que tem essa propriedade, que, uma vez deslocada da posição de origem, ou da posição de equilíbrio, melhor dizendo, sempre aponta de volta para essa posição, é uma força chamada de força restitutiva, porque ela tenta restituir o sistema de volta à sua situação de equilíbrio. Nesse caso, seria na posição x igual a zero. Então, o movimento que esse sistema vai executar, submetido a uma força como essa, que está associada a esse tipo de energia potencial, nessa região, pelo menos em torno dessa região, onde existe o mínimo de energia potencial, é um movimento que, deslocado da posição de equilíbrio, aparece uma força sobre a partícula, tentando restituir a partícula de volta para essa mesma posição, sendo essa força orientada, ora da direita para a esquerda, ora da esquerda para a direita. Então, esse objeto vai executar um movimento oscilatório, em torno dessa posição de equilíbrio, que, para o nosso caso, é a posição x igual a zero. Esse deslocamento com relação à posição de equilíbrio atinge um valor máximo na chamada amplitude da oscilação, ou seja, o máximo deslocamento que a partícula pode ter com relação à posição de equilíbrio, até que ela pare e inverta o seu sentido, retornando de volta para a posição de equilíbrio. Esse valor, evidentemente, pode estar localizado tanto à esquerda, como aqui, quando a partícula se encontra aquém da posição de equilíbrio, quanto à direita, como nesse caso, quando a partícula se encontra além da posição de equilíbrio. Bom, e vejam que, para que isso aconteça, basta que a minha energia potencial tenha um mínimo. Como nós vamos ver, toda vez que essa energia potencial tenha um mínimo, esse tipo de movimento, em torno, pelo menos, da região desse mínimo, vai ocorrer um movimento oscilatório. Bom, para que a gente entenda por que tantos sistemas físicos apresentam essa característica de, sob uma determinada força, apresentar um movimento oscilatório, vamos fazer aqui uma discussão matemática em termos de funções que tenham uma propriedade como essa daqui, seja uma função contínua. Eu também vou exigir que as derivadas dessa função sejam contínuas e que essa função tenha um certo mínimo em algum ponto, tá? No princípio, como eu disse, um ponto qualquer, esse ponto aqui, nós escolhemos como zero, mas poderia ser um valor x zero qualquer. Bom, novamente, vamos escolher uma função de x com um mínimo no ponto x igual a zero. E eu repito, essa escolha é por mera comodidade, tá? O nosso resultado poderia ser obtido para um mínimo em qualquer ponto, ok? Então, a nossa única exigência é que a nossa função energia potencial tenha um mínimo nesse ponto, tá? Também, por simplicidade, eu vou fazer a escolha de que o valor da função no ponto x igual a zero, que é onde existe o mínimo, vale zero, como na figura mostrada na ilustração anterior. Mas, novamente, essa é uma escolha de simples comodidade. Nós não precisaríamos fazer nenhuma exigência a respeito do valor da função no mínimo. Bom, sendo assim, existe um resultado da matemática que me diz que quando eu tenho uma função que depende de uma certa variável, mas é contínua ao longo de todo um domínio, e tem suas derivadas também contínuas nesse domínio, em torno de uma certa posição, na vizinhança de uma certa posição, eu posso expressar essa função como uma série de termos polinomiais, como esses que aparecem aqui na chamada série de tê-lo, onde cada coeficiente dessa série, ou seja, cada termo que multiplica uma potência do x, aqui, x elevado a zero, x elevado a um, x elevado ao quadrado, se dá através de derivadas dessa função de diferentes ordens. Aqui, uma derivada de ordem z, que é a mesma coisa que 1, aqui, uma derivada de ordem 1, aqui, uma derivada de ordem 2, cada uma delas multiplicada por um pré-fator específico, ok? Então, até o termo x quadrado, nós teríamos nessa série de tê-lo uma expressão como essa daqui, tudo bem? Evidentemente, se eu estiver preocupado apenas em avaliar como essa função se comporta na vizinhança do ponto x igual a zero, que é onde está localizado o mínimo, como eu fiz aqui na minha análise, onde eu avaliava o movimento apenas e tão somente ao longo dessa região, na vizinhança do ponto de mínimo, então, se eu tomasse outros termos nessa série, como x³, x⁴, etc., como x é um valor pequeno, todos esses valores seriam ainda menores, e, portanto, eles pouco contribuiriam com o resultado final, de maneira que eu posso desprezar esses demais valores. Nós vamos ver por que eu fiz essa escolha de levar a minha série até o termo x quadrado e não, por exemplo, apenas até o termo linear. Bom, isso acontece pelo seguinte caso. No primeiro valor, nossa função, o calculado em x igual a zero, vale zero, ok? O segundo termo, mas se não fosse zero, seria uma constante qualquer. Então, além da constante, o segundo termo, que é a derivada da função u calculada no ponto x igual a zero, que é o mínimo, tem que ser necessariamente zero, porque essa é a definição de mínimo, né? Ou de extremo. O extremo de uma função é localizado num ponto onde a sua derivada primeira, com relação à variável, é igual a zero. Então, necessariamente, esse termo seria zero. Então, o primeiro termo, não nulo, que não é uma constante, é aquele que acompanha x quadrado, e, por isso, a minha série é contada até esse termo, ok? Bom, só para nós voltarmos um pouco e ilustrarmos como essa expressão, essa chamada expansão de Taylor, pode representar bem uma função na vizinhança de um determinado ponto, vamos tomar aqui o exemplo do caso da função cosseno. Então, a função cosseno, que está aqui representada nesse intervalo entre menos 3 e mais 3, tem essa forma aqui, que aparece nessa linha sólida escura, ok? Bom, e aqui, nessas linhas tracejadas e tracejadas apontilhadas, eu escrevo a expansão de Taylor para o ponto próximo a x igual a zero da função cosseno, levando, para o primeiro caso, apenas dois termos, ou seja, essas duas primeiras entradas da minha expansão em série, onde a minha função u aqui seria cosseno de x, e para a segunda linha, a linha azul, três termos, ou seja, os três primeiros termos da minha série, que não são números, ok? Bom, quando eu faço isso, observem que, à medida que eu acrescento mais termos, a coincidência entre a função aproximada e a função real vai aumentando. Por causa de dois termos, essa coincidência se dá até mais ou menos em torno entre menos 1 e mais 1. Para três termos, ela já se dá mais ou menos entre menos 2 e mais 2. E se eu aumentasse o número de termos, essa coincidência aumentaria para um domínio maior de valores da variável x. Mas notem que, já com dois termos, dentro dessa região, em torno de zero, entre menos 1 e mais 1, tanto a linha tracejada vermelha quanto a linha negra, sólida, que é a própria função, são perfeitamente coincidentes. De tal maneira, que essa expansão próxima a x igual a zero, me serve completamente bem para descrever o comportamento daquela função. Bom, então, retornando para o nosso problema específico, nós mostramos que, para o nosso caso, o de zero é zero, a primeira derivada, por se tratar de um mínimo, também é zero, e aí o primeiro termo não nulo que aparece é o termo x quadrado, e por isso eu mantive a minha expressão até esse termo. Eu vou, essa derivada, segunda derivada de u com relação a x quadrado, calculado no ponto x igual a zero, resulta num certo valor constante que será necessariamente positivo, por se tratar de um mínimo. Ok? Eu vou chamar esse valor constante positivo de k. E aí, a minha expressão ficaria aproximadamente, né, igual a 1 meio desse valor k vezes x ao quadrado. Como eu disse, os próximos termos que aparecessem aqui seriam da ordem de x ao cubo, x a 4, etc., que para valores próximos de x igual a zero se tornam desprezíveis, e portanto, eu não preciso acrescentá-los uma vez que a soma deles vai pouco influir no valor da minha função calculada num ponto x, onde esse x está próximo de zero. Bom, mas, se a minha função perto do mínimo tem esse comportamento aqui, então, significa que a força associada a essa função energia potencial, que é obtida como menos a derivada dela em relação à posição x, vai resultar nesse valor aqui, menos kx. Essa expressão é conhecida por nós desde física 1 e se chama lei de Hooke. É uma lei de uma força elástica que depende da posição, ok? Que se dá sobre objetos que sofrem deformações elásticas, ou seja, objetos que tendem a retornar à sua posição de equilíbrio depois que essas forças deixam de agir sobre elas. Bom, vamos agora mostrar um exemplo onde esse tipo de força determina o movimento de um sistema. É o chamado problema do oscilador harmônico simples. Esse problema é bem ilustrado no seguinte modelo físico, bastante simples, de uma massa M, um corpo de massa M, preso a uma parede através de uma mola. Essa mola terá uma constante elástica K. Essa constante elástica é esse valor aqui que aparece na lei de Hooke, que mede a capacidade dessa mola de ser mais rígida ou mais flexível, ou seja, de se deformar mais ou menos dada uma certa força aplicada sobre ela. OK? Então, nós temos o nosso corpo de massa M preso à parede através de uma mola de constante elástica K. A posição x igual a zero eu vou marcar na posição de equilíbrio desse sistema, ou seja, quando a mola se encontra em seu comprimento natural, não está nem esticada nem comprimida. Nessa posição, x igual a zero, de acordo com essa expressão, a força que a mola exerce sobre o corpo será nula também. E, portanto, uma vez colocado parado nessa posição, de acordo com a primeira lei de Newton, esse corpo de massa M continuará ali em repouso. Agora, suponha que o corpo seja deslocado dessa posição. Eu retiro ele dessa posição, esticando a mola e colocando ele numa nova posição que eu vou chamar de posição x, que está deslocada à direita da posição de equilíbrio. Ou seja, x, nesse caso, seria um valor positivo. Bom, se isso acontecer, como a força que a mola exerce sobre o corpo é uma força de um tipo lei de Hooke, força elástica, essa força se opõe a esse deslocamento tentando trazer de volta o corpo para a posição de equilíbrio. E ela vai ser proporcional ao deslocamento que eu faço em relação a essa posição de equilíbrio por conta dessa expressão aqui. Quanto maior o x, maior o módulo da força. Bom, sendo assim, essa força aponta da direita para a esquerda tentando trazer o corpo de volta para a posição de equilíbrio. Se ao invés disso eu comprimisse a mola e trouxesse o corpo para uma posição x negativa, ou seja, a esquerda da posição de equilíbrio, uma força apareceria da esquerda para a direita tentando trazer o corpo novamente de volta à posição de equilíbrio. E essa força seria tanto maior quanto maior fosse o deslocamento com relação a essa posição de equilíbrio, tá? Numa relação linear como atesta a chamada lei de Hooke. Então, de uma maneira geral, eu posso expressar essa força numa forma vetorial dessa maneira aqui. Se x é positivo, a força aponta no sentido negativo do eixo x, da direita para a esquerda. Se x é negativo, como é aqui, então a força aponta no sentido da esquerda para a direita, no sentido positivo do eixo x. E, como nós mencionamos antes, nós chamamos essa força de força restitutiva porque ela tem a propriedade de sempre procurar trazer o corpo, uma vez deslocado da sua posição de equilíbrio, de volta para aquela posição. Bom, mas que tipo de movimento uma força como essa produz? Para responder essa pergunta, nós vamos utilizar a segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração, nesse caso, como nós estamos lidando com um objeto que se move apenas ao longo de uma linha, a aceleração é simplesmente a segunda derivada da posição x em relação ao tempo. Igual a força, e essa força é menos kx, a lei de Hooke. Bom, eu posso expressar essa equação dessa forma alternativa aqui, simplesmente dividindo o m dos dois lados da equação, passando esse termo para o lado esquerdo e chamando e chamando a razão k sobre m de ω0 ao quadrado. Então, esse valor ω0, que nós vamos chamar de frequência angular, é a raiz quadrada da constante elástica da mola dividida pela massa que está presa à mola. Ok? E aí, nós temos essa equação aqui para descrever o movimento da massa. Essa equação é uma chamada equação diferencial ordinária, é DO, de segunda ordem, porque a maior derivada que aparece nela é uma segunda derivada, de coeficientes constantes, porque todos os termos que aparecem multiplicando derivadas e valores dependentes apenas da variável são valores constantes que não dependem do tempo. Ok? Bom, a resolução dessa equação aqui não é exatamente o objetivo do nosso curso, mas eu vou deixar num vídeo um anexo com alguns detalhes para mostrar para vocês como obter a expressão da função x de t que satisfaz essa equação. Por hora, vai nos bastar mostrar que essa função x de t que satisfaz essa equação é essa função horária de movimento dada por essa expressão aqui, como um valor constante A vezes o cosseno da frequência angular ω0 vezes o tempo mais uma outra constante φ. essas duas constantes nós damos o nome de amplitude da oscilação que está diretamente relacionada ao mesmo conceito que nós apresentamos antes como aquele do deslocamento máximo que a partícula pode ter com relação a sua posição de equilíbrio enquanto enquanto que a outra constante esse valor φ é chamado de fase da oscilação. Nós vamos agora mostrar um gráfico que representa genericamente essa função para tentarmos entender essas duas constantes aqui constantes essas que são determinadas pelas condições iniciais do meu problema ou seja pelos valores da posição no instante de tempo t igual a zero e da velocidade da massa no instante de tempo t igual a zero. Nós vamos conectar daqui a pouco essas duas constantes com essas duas condições. Mas por hora antes de nós chegarmos a essa conexão vamos mostrar aqui representada aquela solução para dois valores diferentes de φ mas ambas com a mesma amplitude que é o quê? É o máximo deslocamento em relação à posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio do nosso sistema é x igual a zero que está aqui representada por essa linha tracejada preta. Então o maior deslocamento com relação a essa posição se dá por esse tamanho aqui que vai do zero até um ponto de máximo ou do zero até um ponto de mínimo tomando o valor tomando o módulo esses valores aqui representam a amplitude. Então esse valor ou essa distância aqui são ambos os valores que módulo representam a amplitude. Já a fase φ corresponde a um deslocamento no tempo da minha função. Então dois valores de φ diferentes tudo mais mantido igual leva a duas curvas com a mesma forma mas deslocadas uma em relação à outra. Então tudo que o valor de φ faz é deslocar temporalmente o resultado do meu x de t. Então corresponde a uma translação no tempo. Por outro lado vocês observam nessas curvas vamos nos concentrar por exemplo apenas aqui na curva cheia que de tempos em tempos aqui eu tenho o valor do tempo um certo valor da posição se repete como por exemplo se eu pegar aqui dois valores de máximo então tenho esse valor aqui que corresponde a máxima amplitude a aqui novamente ele aparece então esses valores como poderiam ser também dois mínimos ou dois valores intermediários iguais eles vão se repetir de tempos em tempos iguais no mesmo intervalo de tempo esse intervalo de tempo nós chamamos de período e nós dizemos por isso que esse movimento é um movimento periódico ou seja o que o objeto vai fazer é oscilar em torno de uma certa posição repetindo periodicamente uma determinada posição onde ele já esteve antes esse período da oscilação é dada para o nosso problema coisa que está demonstrada nas nossas notas de aula através dessa relação com a frequência angular e para o caso do sistema massa-mola vale esse valor aqui como a razão entre a massa e a constante elástica da mola quanto maior for a massa maior será esse período quanto menor for a constante elástica da mola também maior será esse período vejam que esse período esse tempo que demora até que o sistema volte a ocupar uma posição onde ele já esteve antes não depende da amplitude da oscilação ou seja daquele máximo deslocamento que a massa faz com relação a sua posição de equilíbrio depende apenas da massa e da constante elástica nós dizemos que portanto esse tipo de movimento que nós vamos chamar de oscilação harmônica simples ou OHS é um movimento isocrônico ele tem o mesmo tempo independentemente da amplitude do movimento bom como eu tinha prometido existe uma relação entre as condições iniciais do problema e os valores das constantes amplitude e fase φ essa relação se dá como se pode também encontrar nas notas deixadas para vocês através dessas expressões aqui que envolvem a posição inicial ou seja o valor de x no tempo t igual a 0 e a velocidade inicial que é o valor da velocidade do tempo t igual a 0 relembrando que para obter a velocidade a partir da minha função horária como a gente bem aprende em física 1 é necessário apenas derivar o valor da posição em relação ao tempo bom e como nós podemos com isso ter simultaneamente os valores da velocidade da posição como função do tempo eu poderia calcular a partir desses dois valores as energias do sistema que energias são essas a energia cinética que é igual a 1 meio da massa do sistema vezes a sua velocidade ao quadrado uma vez que eu tenho a velocidade então eu posso expressar essa energia cinética dessa maneira aqui como também está presente nas notas de aula e a energia potencial que como nós vimos por um caso de uma força que tem essa dependência da lei de Hooke equivale a 1 meio de kx ao quadrado e sendo assim nós temos essa energia potencial aqui substituindo o valor do x pelaquela função horária que nós temos antes então nessas relações tanto a energia cinética quanto a energia potencial mudam com o tempo mas o que não muda com o tempo é a soma desses dois termos se nós somarmos esses dois termos vejam que nós temos um pré-fator em comum um meio de k vezes amplitude ao quadrado que somado ficou em evidência e aí eu tenho que somar seno ao quadrado com cosseno ao quadrado do mesmo argumento graças àquela propriedade da identidade triconométrica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1 então essa soma resulta unicamente nesse pré-fator um meio de k ao quadrado que não depende do tempo essa energia é a energia total e como nós já devemos esperar esse valor não depende do tempo ou seja esse é um valor constante a energia total é conservada ela não muda com o tempo bom mas as energias cinética e potencial mudam com o tempo e o que nós podemos observar é uma oposição entre essas duas energias quando cada uma delas atinge um máximo ou um mínimo então aqui na linha cheia eu tenho a energia cinética notem que quando a energia cinética atinge um valor máximo a energia potencial a linha tracejada tem um valor mínimo que para o nosso problema vai ser igual a zero essa energia cinética vai atingir um valor máximo quando esse termo seno for igual a 1 ou mais 1 ou menos 1 na verdade ok o que significa que o cosseno é igual a zero se o seno é igual a 1 ou menos 1 o cosseno é igual a zero se o cosseno é igual a zero x é igual a zero então o máximo valor da energia cinética ocorre quando a posição da massa está em x igual a zero ou seja na sua posição de equilíbrio o que significa então que nesse movimento uma vez que o corpo é deslocado da sua posição de equilíbrio ele retorna a ela e quando ele passar por ela ele vai ter a maior energia cinética e portanto a maior velocidade já no sentido contrário a energia potencial seria máxima quando o cosseno fosse mais ou menos 1 o cosseno é mais ou menos 1 quando o seno é zero portanto são os pontos onde a velocidade é nula se o cosseno é mais ou menos 1 então o valor do x será mais ou menos a o que significa que são os pontos de máximo deslocamento à direita e à esquerda para o corpo que correspondem aos pontos em que o corpo para a velocidade é zero e ele inverte o seu movimento são chamados pontos de retorno que vão corresponder aos valores da amplitude medida a partir do ponto x igual a zero bom aqui nesse desenho nós temos exatamente a ilustração dessa discussão mostrando que se por um acaso no tempo t igual a zero eu largo o corpo dessa posição x igual a a ou seja do valor máximo onde ele pode se encontrar o que vai acontecer à medida que o tempo passa é quando chega na posição x igual a zero como eu disse a velocidade alcança um valor máximo então ele se comprime até alcançar um valor à esquerda de x igual a zero que corresponde ao valor a de onde eu larguei então aqui seria menos a nesse ponto como nós falamos antes a velocidade se anula o objeto inverte o sentido da sua velocidade e agora vem da direita da esquerda para a direita novamente passando no ponto zero eu tenho uma velocidade máxima portanto a máxima energia cinética ele vai se deslocar até a posição x igual a a onde a velocidade vai ser nula ele inverte o sentido do movimento e novamente fica repetindo essa oscilação em torno do ponto x igual a zero atingindo o máximo valor de aceleração e de energia potencial para aqueles pontos x igual a a e x igual a menos a e o máximo valor de energia cinética para o ponto de equilíbrio x igual a zero ok e esses valores podem ser calculados facilmente em termos dessas quantidades mostradas aqui tá bom então por hora é isso nós damos continuidade logo em breve ao restante dessa discussão bom um resumo do que nós vimos hoje mostra que uma função de energia potencial que tem ao mínimo tem associado a ela ao menos na região próxima a esse mínimo uma força do tipo leghook uma força restitutiva que leva o objeto sempre a buscar a sua posição de equilíbrio foi isso que nós mostramos mostrando que qualquer função u de x que tivesse o mínimo na vizinhança do ponto x igual a zero resultava numa expressão como essa que tinha associado a ela uma força desse tipo aqui nós vimos que o movimento que essa força origina era um movimento como aquele do sistema massa-mola em que a partícula submetida a essa força executava uma oscilação em torno de um ponto de equilíbrio indo e voltando até um valor máximo com relação a esse ponto de equilíbrio na distância chamada de amplitude ok nós vamos ver na sequência uma série de exemplos de forças completamente distintas mas que em torno da posição de mínimo da energia potencial associada executam uma dinâmica do tipo oscilatória como a que nós acabamos de ver na nossa discussão do tipo do tipo do tipo de equilíbrio